É miscigenado. Nós não temos problemas de credo, de cor, de raça, de nada. O executivo brasileiro pode trabalhar no Israel, pode trabalhar nos países árabes, pode trabalhar na China, na Índia, qualquer lugar do mundo. Pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa. Não é o que acontece com algumas nações que, infelizmente, têm esse tipo de problema lá. Hoje, para você ter ideia, nós temos 5 milhões de brasileiros fora do Brasil. Não é executivo só, estou falando de servente, passando por jogador de futebol até executivos. Isso é Brasil, que pouca gente conhece. Então, o Brasil se firma como um grande construtor hoje de talento. O brasileiro aprendeu que ele precisa estudar, aprendeu que ele precisa se formar bem. Ele tem o tal do jeitinho brasileiro, que é um jogo de cintura, ele se ajusta fácil, se adapta fácil em qualquer lugar do mundo. Então, esse executivo é que está se procurando hoje. Qualquer um que esteja saindo do mundo acadêmico, que vai indo para o mundo corporativo, se prepare para isso. O mundo corporativo precisa hoje de quem possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. É isso que valoriza hoje. Além de toda a formação em inglês e tecnologia de ponta, aquela coisa toda. Alves, você falou agora em sair da universidade e entrar nesse mercado de trabalho. O que as empresas pedem ou dão preferência? O jovem talentoso ou o maduro experiente? Veja, você tem espaço para os dois. Sempre que a gente fala de talento, o talento pode ter 60 anos de idade, correto? E o talento pode ter 22 anos de idade, 23. Então, depende de para que você precisa. Quando a gente fala... Eu tenho um ditado mineiro que é muito interessante. Existe sempre um chinelo velho para um pé cansado. E é verdade. Então, veja, não existe mau talento. Existe talento certo e talento errado para determinadas funções, para determinadas posições. Então, às vezes, eu preciso de uma pessoa muito experiente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa e eu preciso deixar essa empresa para a minha próxima geração. Eu tenho um filho que acabou de fazer MBA. Ele está completo naquilo que concerne a formação educacional. Mas eu preciso transferir experiência para essa pessoa. Eu contrato um senhor de 60 anos de idade, com toda a experiência do mundo, que já está aposentado. Isso aí é um negócio que a gente chama inter-management no mercado. E coloco junto com o meu filho. Meu filho vai ter treinamento, que nós estamos chamando on the job, enquanto atua. Então, tem alguém muito experiente do lado dele, transferindo experiência para esse rapaz. Com isso, você ganha pelo menos uns 5 anos na frente. Então, veja, você tem o talento novo e você tem o talento antigo, se juntando em benefício de uma determinada empresa. Você só respondia a tua pergunta. Espetacular. Que bom, né? Espaço para todo mundo. Fredo, diz uma coisa para a gente. O executivo, a gente tem o público que nos ouve, o público da Rádio USP, é um público, digamos, formador de opinião e está. A gente atinge esse nicho que você trabalha. Portanto, nós temos seguramente milhares de executivos ouvindo esse programa nesse momento. Recebeu um telefonema do Red Hunter. Qual é a primeira providência que ele deve tomar? Ok, isso é muito importante. Vamos lá. Nós temos hoje no Brasil algo próximo de 300 empresas que se auto-intitulam Red Hunters. Primeira coisa, você tem que aprender a selecionar o tipo de empresa que você vai entregar a sua vida. Você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida educacional, enfim. Você vai se abrir para determinada empresa. Então, a primeira coisa, você tem que pesquisar e saber se essa empresa é séria, se trabalha com ética, se cuida de ser humano como ser humano, se trata ser humano com dignidade. Não é que ser humano seja uma mercadoria. Eu tiro daqui e boto para lá. Não é assim. Se você sentir que a empresa está te tratando dessa forma, caia fora. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Existem algumas associações mundiais. Uma delas se chama AESC, que é Association of Executive Search Consultant. Dentro da AESC, operando no mundo, você tem como membros no mundo 270 empresas, se não me engano. Muito bem, a AESC define direitos do candidato, deveres do candidato, direitos do cliente, pessoa jurídica, deveres do cliente, pessoa jurídica, direitos da consultoria e deveres da consultoria. Então, quando você entra numa relação dessa de emprego, veja se, de repente, essa empresa é membro ou não é membro da AESC, por exemplo. Se for membro da AESC, fique mais tranquilo. Você vai... qualquer membro da AESC tem obrigação de tratar ser humano como ser humano, da forma como eu estou falando. E isso está tudo definido por escrito. Então, você tem todos os seus direitos garantidos. Se você entra numa outra que não faz parte de uma associação desse tipo, eu não sei se seus direitos são garantidos. Então, a pessoa pega teu currículo sem avisar, sem falar nada contigo, manda teu currículo para outras empresas e, às vezes, você recebe um telefone. Mas, peraí, eu nem me cadastrei lá. Como é que meu currículo foi parar lá? Então, esse tipo de confusão acontece. Então, veja, esse mercado é um mercado extremamente novo no Brasil, que vem se profissionalizando gradativamente. Então, está na hora de, comunidade como um todo, entender o que faz um consultor em executive search. Muito bem, vamos de música, Miriam? Banda Zequerum, bom dia. Banda Zequerum, bom dia. Já vem o céu brilhando Com a promessa do teu chegar Um novo dia Um novo dia Um novo dia Um novo dia Raio dourado de sol Irradia de luz o meu viver Mais fristoso rei Mais fristoso rei Me enquece Me faz companhia De nobre me veste Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Chegou agora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Chegou agora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 que chegou agora. Bom dia, bom dia que chegou agora. Bom dia, bom dia bom dia que chegou agora. Bom dia, bom dia Bom dia que chegou agora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia que chegou a hora Bom dia, bom dia, bom dia que chegou a hora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia que chegou agora Muito bem, acabamos de ouvir a banda Zequerum Que tem no vocal e nas letras das músicas O Alfredo Assunção, que é uma das nossas visitas VIP de hoje Interpretando Bom Dia A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco Com Alfredo Assunção e com o senhor Nelson Nery O nosso ouvinte VIP de hoje Saia daí Visita VIP Espaço de personalidade e de música de qualidade Com Miriam Ramos e Lupercio Tomás A referência na arte do churrasco em São Paulo tem endereço único Churrascaria Ponteio Jaguaré Avenida Jaguaré 1600 Esquina com Avenida Marechal Mário Guedes 317 As melhores entradas e coquetéis Além de mesa de saladas, pratos quentes e sobremesas Um bar executivo, salão de festas e estacionamento com manobrista Completam este cenário exclusivo Aproveite e faça uma noite inesquecível para suas datas especiais Reservas pelo e-mail Ponteio Arroba churrascaria.com.br Ou pelo telefone 11-3714-7788 Para explorar o universo Você precisa apenas ir até a banca mais próxima Chegou o universo A mais completa enciclopédia sobre o cosmos Em cinco volumes para você colecionar São 540 páginas em papel especial Com mais de 3 mil ilustrações Fotos, mapas e diagramas Que levam você a uma deslumbrante viagem aos confins do universo Grátis com o número 1 O estojo do colecionador Enciclopédia ilustrada do universo Já nas bancas Elisinha Sales Para terminar a entrevista Qual é a sua opinião sobre ela? Ai, ela é fina, muito chique Foi a primeira aqui em São Paulo Inaugurou um estilo que serviu de inspiração para muita gente Falando nela Olha só quem chegou Pizza Cristal Fina, crocante, deliciosa Agora, delivery 430200 O pedaço mais fino de São Paulo Agora na sua casa Pizza Cristal Delivery Peça sua 430200 Oi, eu sou o doutor Alexandre Faisal E apresento o programa Saúde Feminina Um jeito diferente de entender a mulher Comentando as mais recentes e interessantes pesquisas médicas Sobre a saúde da mulher Aqui na sua Rádio USP As segundas, quartas e sextas-feiras Às 7h45 e 17h40 Não perca Quer mandar o seu recado? Fale com a gente A sua crítica A sua sugestão Aqui RádioUSP ArrobaUSP.br Noventa e três, vírgula sete, cento e sete, vírgula nove Redes USP de Rádio Voltamos a apresentar Visita VIP Com Miriam Ramos e Lupercio Domas Muito bem, o programa Visita VIP está de volta